Pobres, sempre ouve a minha ver e vira bom, 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 e vira bom, 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 e vira bom. Pobres, sempre ouve a minha ver e vira bom, 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 e vira bom, 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 Amém. 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 Anda cá, pérola fina, oh rosa de Irã. Que o meu peito desejava Tra Leró, Leró, Leró As músicas dos Açores, Chama Rita e Sapateia E não tenham medo, cheguem-se para nós aqui para o palco Está tanto frio, cheguem-se Hoje a ilha encerra, leu as rimas deste canto No mar alto esta terra, dada a razão do meu pranto Mas no terreiro da vida o jantar serve da ceia E mesmo a dor mais sentida dá lugar à sapateia Oh meu bem, oh Chama Rita Meu alí tu vai e vai Vou embarcar nesta dança Sapateia Se a sapateia não der Para acalmar minha alma inquieta Estou para o que der e vier Nas voltas da Chama Rita Chama Rita O alí tu vai e vai Vou embarcar nesta dança Sapateia Sapateia Oh meu bem, oh Chama Rita Meu alí tu vai e vai Vou embarcar nesta dança Sapateia Sapateia Oralã Oh Loureiro Ramalhete Vou trifar o meu amor A dez reis cada bilhete Oh, Loureiro, oh, Loureiro, Deus te deu a rota preta, quem não pode demorar, quem não pode não prometa. Chamaste-me de um Loureiro, fizeste-me em casa no chão, olhaste uma bandeira fina, estava-se quinha no pão, estava-se quinha no pão, estava-se quinha no pão, chamaste-me de um Loureiro, fizeste-me em casa no chão. Oh, Loureiro, oh, Loureiro, oh, Loureiro, Pedrinhas esta calçada, oh, Loureiro, Holder, oh, Loureiro, oh, Loureiro, pedrinhas esta calçada, oh, Loureiro, oh, Loureiro,iernete, Levantai-nos e dissei, oh ai, oh ai Levantai-nos e dissei, oh ai, oh ai Que nos passeia de noite, oh ai, oh ai Que nos passeia de noite, que de dia vai, oh sei, oh ai Levantai-nos e dissei, oh ai, oh ai Que nos passeia de noite, oh ai, oh ai Que nos passeia de noite, oh ai, oh ai Que nos passeia de noite, oh ai Que nos passeia de noite, oh ai, oh an Que nos passeia de noite, oh ai, oh ai Meu amor, vai lá estar, combinando-nos a estação Lá vai um peixe a pintar, a caminhou da cruzão Lá vai um peixe a pintar, a caminhou da cruzão Lá vai um peixe a pintar, a caminhou da cruzão Lá vai um peixe a pintar, a caminhou da cruzão Lá vai um peixe a pintar, a caminhou da cruzão Lá vai um peixe a pintar, a caminhou da cruzão Música 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 Música